Nosso amor não deu certo, gargalhadas e lágrimas De perto fomos quase nada Tipo de amor que não pode dar certo na luz da manhã E desperdiçamos os blus do Tiavão Demasiadas palavras, fraco impulso de vida Travadamente na ideologia E o corpo agia Como se o coração tivesse antes que optar Entre o inseto e o inseticida Não me queixo Eu não soube te amar Mas não deixo De querer conquistar Uma coisa Qualquer que você O que será E como nunca se mostra o outro lado da lua Eu desejo viajar no outro lado da sua Meu coração galinha de leão Não quer mais amarrar frustração O eclipse oculto na luz do verão Mas bem que nós fomos muito felizes Só durante o prelúdio Gagalhadas e lágrimas até irmos pro estúdio Mas na hora da cama Mas na hora da cama Nada pinto direito É minha cara falar Não soube Eu não soube Eu não soube Eu não soube O que será O que será Nada tem que dar certo Nosso amor é bonito Só não disse Só não disse ao que veio Atrasado e aflito E paramos no meio Sem saber os desejos Onde é que irão dar E aquele projeto ainda estará no ar Não quero que você fique fera comigo Quero ser seu amor Quero ser seu amor Quero ser seu amigo Quero que tudo saia Como o som de timaia Sem risco de mim Sem desespero Sem tédio Sem fim Não me queijo Eu não soube Te amar Mas não deixo De querer conquistar Uma coisa Qualquer em você O que será 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 Eu queria chamar Para fazer uma participação especial Meu amigo Talentosíssimo O grande Bezão Uhul Que era só lindo Salva de palmas Por favor Obrigada 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 Agora 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 Ei menino, eu tive um sonho que eu vi Que você vai conseguir Ei menino, eu tive um sonho que eu vi Que você vai conseguir Olhou pra estrada à frente Pois tudo fica para trás Sempre E o sonho pode vir Se você descer De fato E a história vai mudar Pra ser Sua Vai Amor Agora Agora Ei menino, eu tive um sonho que eu vi Que você vai conseguir Ei menino, eu tive um sonho que eu vi Que você vai conseguir E o vento vai tirar E o vento vai tirar O pó que pode estar No rosto E você vai sorrir E você vai sorrir Quando a chuva cair De novo Apague Apague o seu cigarro E acerte O alvo O alvo O 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 Agora Ei, menina, eu tive um sonho que eu fiz Que você vai conseguir Ei, menina, eu tive um sonho Que você vai conseguir E homens por aí verão que eu consegui um dia E vitórias outras virão sem serem pontas adiante E o mundo vai girar, girar, girar Agora 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Amém.